Elysion. Eu não tô falando de uma Elisa grande, tô falando de uma coisa da língua francesa que você precisa conhecer. Eu sou a Elisa do Évec Elisá e hoje vamos desvendar os mistérios da Elysion. E graças a esse nome você nunca mais vai esquecer desse negócio, né? Alors, on y va? Vamos nessa. Elysion é quando você tira uma letra E normalmente, mas pode ser às vezes alguma outra letra, como A. Eu já vou te explicar, vai ficar mais claro. E você coloca uma apóstrofe em francês. Isso se chama Elision. Na real, você nem precisa lembrar do nome. Só que como faz referência a mim, parece, né? Você nunca mais vai esquecer. O fato é que você faz isso na língua francesa normalmente com a letra E. Por exemplo, você faz quando tem uma pequena palavra que poderia ser Je, né? Você vê muitas vezes isso com verbos. Por exemplo, ao invés de dizer Je, Emma, você não consegue pronunciar isso rapidamente. E por isso você acaba dizendo Gemma. Gemma. Aqui a gente faz a tal da Elision. A gente tira a letra E do Je e põe uma apóstrofe no lugar. Essa apóstrofe mostra que eu estou juntando duas palavras, principalmente na pronúncia, para que isso agilize a comunicação. Eu quero que você lembre de uma coisa super importante. Sempre que acontece alguma coisa na língua, isso é feito para agilizar a comunicação. Agora, eu vou fazer uma pequena pausa antes de te dar mais exemplos e de te explicar mais algumas coisas sobre a Elision, para te fazer um pedido. Se isso está te ajudando, se você está tirando proveito e aprendendo alguma coisa, faz uma coisa por você. É só você apertar e inscreva-se. E aí você não vai perder nunca mais nenhum vídeo explicativo meu aqui no canal do YouTube. Agora, outra coisa, se você já está inscrito ou se você acabou de se inscrever e está aprendendo comigo, já deixa também o gostei neste vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a esse material. Mas vamos lá, eu quero te dar mais exemplos do uso da Elision. E vou te contar também um dos grandes erros que as pessoas fazem. E isso é feito por pessoas de nível iniciante e até intermediário. Normalmente, quem é avançado já não faz esses erros. A gente também faz a Elision com pequenas palavras como me, te, se. Mas a gente nunca faz, e eu vou repetir, a gente nunca faz a Elision com os pronomes tu e el. Esses são erros comuns, porque as pessoas pensam, bom, terminou com e, vou tirar o e. Isso não é uma regra absoluta. A gente apenas faz isso quando a palavra é bem curtinha, normalmente uma sílaba. Quando a palavra tem duas sílabas, você já não vai fazer a Elision, tá? Então, deixa o el quietinho, não tira o e dele no final e deixa o u do tu quietinho também. Há uma diferença, no momento em que eu falo tu, ta pele, o tu fica sempre tu. Mesmo se a palavra depois fosse começar com uma vogal. Por exemplo, tu ama, tu ama. Eu não falo tema. Aqui eu sei que você parou e pensou assim, Mas Elisa, eu já ouvi as pessoas falando tema. Eu já vou explicar também sobre isso. Eu estou aqui te dando as regras escrito do francês, real, no sentido do francês, como ele deve ser. Agora, no dia a dia, quando a gente fala, a gente acaba cortando esse u. E ao invés de perguntar tu es, me sá? Eu posso perguntar tem, me sá? Tem, me sá? Mas eu quero que você saiba que isso é uso informal da língua. Vamos recapitular o que a gente viu hoje. A gente viu que a élision é uma coisa que a gente faz com a língua francesa. A gente tira a letra E ou a letra A, e eu vou te dar um exemplo da letra A ainda, para juntar com uma próxima palavra, para não ficar duas vogais seguidas, e para agilizar a minha comunicação, para eu conseguir me expressar mais claramente e com mais agilidade. A gente viu que normalmente a letra que é tirada é a letra E, mas pode ser a letra A. Vou te dar agora um exemplo com A. Por exemplo, tu lhabia, tu lhabia. Eu poderia falar tu lhabia, que significa você a veste, ou você o veste. Nos dois casos seria a mesma frase, tu lhabia. Eu precisaria saber se é LA ou LE, dependendo do que eu tiver falado antes. Eu estou vestindo meu filho ou a minha filha? Tu lhabia, d'accord? Então, posso tirar a letra E, posso tirar a letra A. Nunca vou tirar a letra U por escrito. Mas no oral, eu posso tirá-la. E eu tiro apenas uma letra de uma palavra bem curtinha. Geralmente, uma única sílaba. Esses são os grandes mistérios da Elysion. Espero que você tenha gostado. E fique ligado, fique ligada, que sempre tem mais aqui no canal. Merci, bisous, et à très bientôt.